Que Deus seja louvado, porque Ele tem realmente sustentado a sua igreja e cada um de nós aqui. Vamos no livro de Hebreus, irmãos, um pouquinho mais pra frente, se você estiver em Filipenses ainda. O livro de Hebreus, hoje iniciando aqui o capítulo 8. Capítulo 8, verso 1 a 6. Será a porção aqui hoje lida, explicada e aplicada em nossas vidas. Capítulo 8 de Hebreus, verso 1 a 6, diz o seguinte, amados. Utilizando a King James 1611, diz assim o texto. Ora, de todas as coisas que falamos, eis o resumo. Temos um sumo sacerdote tal, que está sentado à destra do trono da majestade nos céus. Verso 2. Um ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor levantou e não o homem. Verso 3. Porque todo sumo sacerdote é ordenado para oferecer dons e sacrifícios. Pelo que era necessário que esse homem também tivesse alguma coisa a oferecer. Verso 4. Porque se ele estivesse na terra, não deveria ser sacerdote. Visto que há sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. E no verso 5. Que servem ao templo e sombra das coisas celestiais. Servem ao exemplo, perdão, e sombra das coisas celestiais. Como Moisés foi admoestado por Deus, quando estava prestes a construir o tabernáculo. Ele diz, olha, cuida em fazer todas as coisas de acordo com o modelo que no monte se te mostrou. E no verso 6 e último. Mas agora ele alcançou um ministério mais excelente. Quanto também é o mediador de um melhor pacto que foi estabelecido sobre melhores promessas. Até aqui. Vamos orar. Eterno Deus e Pai, nesse momento estamos diante da Tua Palavra, das Sagradas Escrituras. E Deus, é através dessas palavras que vida é gerada em nós. Que arrependimento, santificação é gerada no Seu povo, Deus. E é sobre isso, Deus, que eu venho lhe pedir. Que essas palavras encontrem jazida, local, em nossos corações. Que o Senhor, Deus, conceda a graça para os perdidos. Que o Senhor purifique, Deus. Fortaleça os cansados. Em nome de Jesus, Pai. Que eu, como pregador, possa ser também direcionado por Ti. Que o Senhor me dê a clareza, a objetividade e a fidelidade ao texto. Pois por mim mesmo eu não consigo. Que o Senhor nos ajude, Deus. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Peço para os irmãos desligarem o celular, tá? Já tinha falado no começo, mas reforço aqui. Vamos ao texto, irmãos. As crianças agora precisam estar atentas à mensagem. Tá? Então que os pais auxiliem elas. E os adultos também. Tá bom? Senão não conseguem auxiliar, né? Se não prestar atenção. Amados, Hebreus 8, verso 1 ao 6. Hoje eu quero falar com os irmãos sobre um sumo sacerdote da nova aliança. Então eu falarei ainda mais sobre Cristo. E é justamente isso que o autor vem fazendo. Para lembrar aqui do nosso objetivo, nós estamos aqui através da exposição do livro de Hebreus. Claro, pregando o Evangelho acima de tudo. Mas extraindo as doutrinas necessárias para a nossa vida. Já extraímos diversas doutrinas, como soteriologia, como doutrina da igreja, eclesiologia, doutrina pastoral. Tudo isso já foi encontrado neste livro. Mas, amados, nós temos que ter a intenção do autor aqui bem fixa em nossas mentes. O autor tem uma estrutura, quando ele escreveu, uma estrutura hermenêutica. Então ele pretende passar uma ideia e essa estrutura é que vai nos dar o caminho. Então toda pregação eu estou passando essa estrutura para os irmãos fixarem bem em suas mentes. A primeira delas, amados, ele pretende apresentar Cristo como substancial e representante no pacto da graça. E hoje isso vai ficar ainda mais claro. Então ele quer apresentar Cristo e como ele vai fazer isso? Esclarecendo as tipologias do Antigo Testamento e quais delas se cumpriram. No caso, todas. Toda a lei se cumpriu em Cristo. E terceiro, ele pretende sim apresentar Cristo como substancial e representante de um pacto. Ao mesmo tempo, esclarecer as tipologias do Antigo Testamento. E por último, exortar os fiéis. Por quê? Porque ele escreve aos hebreus, irmãos. Escrever os hebreus é a mesma coisa que falar que ele escreve aos judeus. E quando eu penso em judeus, eu penso no judaísmo. A religião predominante naquela época. Naquela região. Então o judaísmo era a religião mais afetada, digamos assim, pelo cristianismo. Havia os judeus que estavam se convertendo ao cristianismo. Porém, se converter ao cristianismo era a mesma coisa que trair a própria família, trair a sua nação, trair tudo. Então, amados, um se cabe em cima do muro. Ah, eu conheci a mensagem do evangelho, mas eu ainda estou com alguns laços com o judaísmo. E devido a isso, muitos estavam deixando as congregações. Muitos estavam apostatando da fé. Negando o Cristo e voltando para as práticas. E quando eu penso em judaísmo também, eu tenho que pensar em todas as pré-figurações do Antigo Testamento. Páscoa. Arca da Aliança. Incensários. Candelabros. Tudo aquilo que você vê por aí em algumas religiões, trazendo aqueles objetos para o templo, todos aqueles objetos eram pré-figurações, da onde? Do Novo Testamento ou do Antigo Testamento? Do Antigo Testamento. E por incrível que pareça, não sei quantos aqui já leram o livro de Hebreus, ele vai tratar de cada aspecto desses itens. Hoje ele vai falar sobre o templo. Ele vai falar, nós cantamos sobre Jerusalém, uma cidade também, que também é uma pré-figuração. Então nós olharemos para essas tipologias e dentro do objetivo do autor nós vamos tentar aqui esclarecer. O capítulo 8, amados, ao qual estamos iniciando hoje, ele será um resumo do capítulo 7. Por quê? Se você estiver lembrado, no capítulo 7 o autor explicou as reivindicações de um sacerdócio judeu. E ele fez essa comparação com Cristo. Ele falou que tinha que vir da tribo de Levi, ele falou que era finito, que era homem, e ao mesmo tempo trouxe para Cristo dizendo que ele não é da tribo de Levi, ele é da tribo de Judá, ele veio de uma linhagem de Deus, e por isso ele era superior, prometido. E se vocês estiverem lembrados, ele utilizou o Salmo 110, verso 4, para falar sobre a promessa de um sacerdote da linhagem de Melquisedeque. E Melquisedeque nós sabemos que ele era rei de Salém, e também sacerdote. Então, um rei que assumiu uma dupla função. Então Cristo é dessa mesma linhagem. Um rei e sacerdote. Eterno. Porque Melquisedeque também não tinha linhagem. Não se sabia de onde ele veio, quantos anos ele viveu. E Cristo também. Porque nosso Cristo não experimentou, amados, um sumo sacerdote de classe única, proeminente, alguém que em si mesmo é a realidade, que corresponde e cumpre o padrão dado por Deus sobre o sacerdócio. Eu falei semana passada que seria difícil ser judeu naquela época. Pense você. Você que foi criado na igreja, você que sempre ouviu, a sua religião é formatada por gerações, e chegou até você. Aí chega alguém e fala, está tudo errado. Para. Para tudo. E eis que eu te apresento uma nova aliança. Eis que eu te apresento Cristo, um representante, um sacerdote superior. Abandona tudo. Somente pela fé, para abandonarmos. Somente por algo gerado por Deus. Porque seria muito difícil um judeu, por forças próprias, largar isso. Largar toda a tradição. Largar toda a herança familiar. Seria muito difícil. Mas pela fé nós sabemos que isso é possível. E veremos aqui, amados, algumas nuances do pacto da redenção e o pacto da graça. Por que eu digo isso? Porque Cristo é alguém cujo ministério, por conseguinte, é cumprido na esfera celestial e não na esfera terrena, amados. Alguém cuja obra foi consumada pela entronização à mão direita de Deus e alguém que, por isso mesmo, é apto para cumprir um mais excelente ministério na qualidade de mediador de um novo e melhor pacto. O que eu quero dizer com isso? Que o pacto da graça, que iniciou com o seu plano no pacto da redenção na eternidade, pois o pacto da graça é o cumprimento do pacto da redenção na nossa esfera. Porém, o pacto da graça encerrou? Não! Cristo, na eternidade, à destra de Deus Pai, continua exercendo a sua representatividade para com os eleitos. Então, olha que interessante, o pacto da redenção que começou na eternidade, se cumpriu na terra, com a vinda, a humilhação de Cristo, ele retorna para o Pai e do mesmo lugar de onde veio todo o planejamento de Deus, para salvar os seus eleitos, ele permanece lá. Então, tudo voltou para o início. Para entender melhor essas palavras, irmãos, vamos entrar no verso 1 do capítulo 8, utilizando aqui agora a versão King James atualizada, que diz o seguinte, Ora, o mais importante de tudo, o que temos afirmado é é que, sim, temos um sumo sacerdote, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus. O verso 1 me leva a pensar o porquê que ele tem que afirmar nós temos sim, está assim na sua Bíblia? Nós temos sim um sacerdote. Isso me leva a pensar e a deduzir, irmãos, que certamente tinham objeções dos judeus. Os judeus deveriam vir para os cristãos e falar, mas está bom, como que você lida com o seu pecado? Como que você lida com as suas faltas? Você confessa seus pecados para quem? Você leva seu sacrifício para quem? Para nós, talvez seja estranho isso, mas pense na época. Pense naquele momento que levar os animais para a expiação dos pecados, para a perdão dos pecados, era algo comum para um judeu. Então, um judeu, ele poderia, está vendo aquele templo ali? Pois é, foi Deus que nos deu. Está vendo aquele sacerdote entrando ali? Ali está o homem que Deus deu para nós levarmos os nossos sacrifícios. E você está falando agora de um sacerdote que eu nem vejo. O autor de Hebreus, ele diz, temos sim um sumo sacerdote. Essa objeção certamente tinha, amados, na época, ela existia na época. Os judeus falando, cadê seu sacerdote? Você fala que tem um, mas cadê? Mostre aí a sua fé. Cadê ela? O meu está ali, aí apontava lá para o templo do Senhor. Apontava para a sinagoga. Primeira parte aqui do verso 1 diz, ora, o mais importante de tudo, o que temos afirmado. Na versão King James 1611, ele vai dizer, ora, de todas as coisas que falamos, eis o resumo. Então, o que eu disse na introdução, que o capítulo 8 vai ser um resumo do capítulo 7. E é justamente isso que ele pretende aqui nesse início. Juntar tudo, compilar e passar. Por que ele faz isso? Para afirmar e para consolidar o ensino na mente desses irmãos. E nós. Então, amados, o autor de Hebreus fornece aos leitores uma lúcida exposição agora do Salmo 110, 104, que foi a base no capítulo 7 inteiro. e tendo em foco agora, expor a excelência desse sacerdócio. Agora, com foco na excelência de um rei, ele discorrerá sobre isso com base também no Salmo 110, verso 1, que vai colocar aqui. Agora, ele olha para o mesmo Salmo, porém, para o verso 1. Olha o que diz aqui. O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Como que Davi estaria falando sobre ele mesmo? O Senhor disse para o meu Senhor. Então, envolve aqui aquele que narra, o Senhor Supremo e o outro Senhor, três pessoas, ao mínimo. Senta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Sentar à destra de alguém é o cargo de maior honra possível. Sentar à destra de alguém é participar de um reinado. E aqui, amado, está falando sobre Cristo. O autor de Hebreus, então, agora vai resumir tudo o que ele disse no capítulo 7 com base no Salmo 110, verso 1. O tema que é o reinado de Cristo já foi introduzido pelo autor. Na introdução da epístola, lá no capítulo 1, o autor implicitamente menciona o sacerdócio e a realeza de Cristo. Vamos ver no capítulo 1, verso 3? Olha aqui o que ele diz. O qual sendo o resplendor de sua glória e a imagem expressa de sua pessoa e sustentando todas as coisas pelo poder, pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação de nossos pecados, assentou-se. Olha aqui o reinado. Assentou-se à destra da majestade nas alturas. No mesmo capítulo, lá no verso 13, ele reitera isso. Mas qual dos anjos disse ele alguma vez, assenta-te à minha destra até que eu ponho os teus inimigos por escabelo dos teus pés? Olha o Salmo 110, verso 1. Então, amados, o que o autor vai fazer aqui no capítulo 8 é trazer a excelência do sacerdócio de Cristo. Ele pretende mostrar para nós que Cristo, ele tem por excelência uma superioridade a todas as prefigurações do Antigo Testamento. E ele continua. Este é o resumo. É que sim, temos um sumo sacerdote. Ele já estabeleceu que Cristo é o sumo sacerdote. Agora ele argumenta que seu sacerdócio é celestial. Uma das grandes objeções possíveis dos judeus apóstatas era de que o cristianismo não possuía alguém que intercedesse como sacerdote. E ele diz, sim, nós temos. Mas não é algo terreno como o de vocês. O nosso é superior. o nosso é celestial. E perceba, a soma das palavras, o mais importante que vem do grego kephalaion, e sim, temos, que vem do grego eco. amados, kephalaion significa soma, o ponto mais importante. E eco significa ter, segurar na mão. O autor de Hebreus pretende afirmar que temos. E perceba o tempo do verbo. Temos. O tempo do verbo, amados, é imperfeito. que significa imutável. Temos. Não é terei. Não é tive. Temos. É um tempo imperfeito. O nosso sumo sacerdote, por mais que não estejamos vendo ele, como poderia ser a objeção dos judeus, correto? Nós podemos afirmar que nós temos. Que ele vive e intercede pelos seus. O qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus? Amados, de forma hebraica típica, o escritor escolhe a expressão majestade no céu como substituto para a palavra Deus. Ele poderia ter falado assentado à direita de Deus, mas ele não utiliza dessas palavras. Ele coloca a direita do trono da majestade nos céus. Por que ele faz isso? Para ressaltar que ele quer falar agora sobre o reinado. Ele quer falar sobre o ofício rei do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o sacerdócio ele já falou bastante. Então agora ele precisa falar mais sobre o reinado. Então, amados, Jesus assentou-se no lugar de honra à direita de Deus, tendo em vista a humilhação de Cristo. Você que já viu aqueles filmes medievais, geralmente tem um rei, a sua esquerda fica a rainha, não sei se essa é a posição do xadrez, mas a esquerda fica a rainha e geralmente a direita fica quem? O herdeiro, o príncipe. Aquele que governará no lugar do rei. Então essa é a posição. Isso vem desde a antiguidade. Um hebreu, ele sabia claramente que falar que um rei colocou alguém à sua destra é porque é um cargo de mais alta honra. e é justamente isso que estamos vendo aqui. Amados, Jesus assentou-se no lugar de honra à direita de Deus, tendo em vista, amados, a humilhação de Cristo, que era necessária para a propiciação, ou seja, se tornar o preço pela culpa nossa. Amados, se ele permanecesse nesta forma humilhada, de nada se diferenciaria dos sacerdotes terrenos. Mas eis que sua linhagem é única, eis que ele vem de uma linhagem que não tem finitude, ele é infinito, ele é perpétuo. Você precisa olhar para Cristo, amado, e esses comparativos com o sacerdócio terreno é muito importante. Por quê? Pense comigo, se Cristo permanecesse apenas como o homem aqui na terra, como um sacerdote terreno, se ele não fosse o preço, se ele não se sujeitasse à humilhação, do que serviria para nós? Qual seria a serventia de Cristo para cada um de nós? O fato, amados, e ele falou sobre a humilhação de Cristo no capítulo 4, verso 15, ele disse, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se importar com as dores das nossas enfermidades, porém um que em todos os pontos foi tentado, assim como nós, porém sem pecado. Ele está falando sobre o que aqui no 4, 15? Humilhação do seu estado humano, ele se sujeitar à lei e ele fez isso, amados, justamente para que ele fosse o próprio sacrifício. A humilhação de Cristo está para o seu sacrifício. sem isso estaríamos perdidos. E se ele permanecesse vivo? Se ele não provasse da morte e tivesse ressuscitado ao terceiro dia? Não teríamos salvador também. Não teria pacto da graça. E é isso que o autor pretende colocar na cabeça dos seus leitores. Amados, o verbo assentar aqui é significativo. a mão direita de um monarca simbolizava a honra, exaltação, poder. Situando-se em sua mão direita estava a honra, mas para se sentar lá, suprema honra. Sentar à direita de Deus é sentar na honra que Deus tem. É sentar na santidade que Deus tem. E sentar, que eu digo, é compartilhar, estar ali, conferir a ele a autoridade, conferir a ele e como que ele fez isso? Com a forma humana, irmãos. Ele está nos céus na forma humana. 100% homem, 100% Deus. Por quê? Porque o pacto da graça continua sendo administrado na eternidade. Ele continua intercedendo por nós e continuará para sempre. Nós somos homens. Nós somos criação de Deus homem. E mesmo quando morrermos e recebemos outros corpos, irmãos, como diz as Sagradas Escrituras, você acha que vai deixar de ser homem? Você permanecerá sendo homem. Essa é a nossa criação. E Cristo está sentado à destra do trono, o trono dos tronos. É lá que ele está, no trono de santidade, no trono de justiça, no trono de equidade, no trono de paz. É lá que Cristo está, no trono de poder. Será que é superior esse nosso sumo sacerdote, irmãos? O livro de Apocalipse, em particular, traz uma passagem muito interessante. Quando o apóstolo João, ele escreve a visão que ele tem, mas veja as palavras ditas à laodiceia, mas que se referem às igrejas. Apocalipse 3, verso 21, diz o seguinte, o vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Assim como eu também venci e sentei-me com meu pai em seu trono. Os eleitos de Deus será conferido a eles a mesma honra que Cristo recebeu. Você pensa, como? Pois é, irmãos, tamanha é a graça. Para de subestimar a graça, irmão. A graça de Deus é tão infinita e tamanha que nos colocará na mesma forma que Cristo foi colocado. Sentaremos com ele, julgaremos com ele, não nos levantaremos? Nínive, aquela geração de Nínive, não se levantará para julgar? E quem virá para julgar? Cristo, sozinho, junto com seus eleitos. Essa é a graça. graça nos dada a pecadores miseráveis como nós. Olha a graça conferida a nós em Cristo. Isso certamente deve te humilhar. Isso certamente deve te colocar consciência que eu não mereço porque tamanha a graça nos constrange, irmãos. Nos constrange. Majestade e serviço. Isso que é mais incrível. Quando você pensar em rei e sacerdote, o que deve vir na sua mente? Rei, eu estou falando de um reinado de Deus. O poder de Deus, santidade de Deus, justiça de Deus. Todos os atributos de Deus, eu estou falando desse reinado. Por isso que Cristo veio, amados, quando você ler o evangelho, ele expulsando demônios, ele curando leprosos, ele está falando esse aqui é o meu reino. Esse é o poder que eu tenho. Eu tenho poder sobre o que é físico, material, eu tenho poder sobre o que é espiritual e eu tenho poder também para perdoar pecados. Lembra quando ele cura lá o homem paralítico e levante, perdoa os pecados dele e os fariseus com doidos, né? Amados, quando você pensar em rei e sacerdote, você pensa nesse reinado? É algo exaltado, sublime, poderoso, sem igual? Ao mesmo tempo, quando você pensa em sacerdote, sacerdote, amado, é aquele que pegava um animal, fazia o trabalho sujo, cortava, tirava as vísceras, colocava lá sobre o propiciatório, era o elo do homem. Então, quando você pensar em sacerdócio, você tem que pensar que ele está nos servindo. Cristo está nos servindo. Já pensou nisso? E ele, do lado de Deus, à destra de Deus Pai, continua sendo sacerdote. continua servindo a quem? Seus eleitos. Por isso que as nossas obras são aceitas. Por isso que nós, mesmo sendo pecadores, somos aceitos diante de Deus. Porque nós temos um grande, sumo, sacerdote. Alguém que se compadece das nossas fraquezas e chega diante do Pai, ó, Pai, aqui está o sacrifício. Cadê? Eu mesmo. O meu sangue. A minha vida. A minha obediência. e o Pai aceita. Por quê? Porque é um sacrifício e um serviço, uma obediência infalível. Sem igual. Falar que pode perder a salvação, irmão, é negar tudo isso. É negar seu reinado. É negar seu poder. É negar que ele está intercedendo agora mesmo pelos seus. Pensa que uma doutrina herética, o que que ela atinge? Olha o tanto de coisa, irmãos. O fato de que Jesus em toda a sua glória, em toda a sua magnitude, em toda a sua exaltação no céu, ainda está preocupado ministrando para nós. Isso é incrível. Isso é maravilhoso. Isso é humilhante para nós. porque ao mesmo passo que nós temos um rei sublime, majestoso, a qual foi conferido, Cristo tem poder sobre tudo. O capítulo 1, verso 3, disse que ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. E ele está servindo a nós. E nós, egoístas. E nós, pecamos todos os dias. Se a cruz não te constrange, irmão, se a obra de Cristo não te constrange, o que mais vai te constranger. Ele está sempre servindo. Por isso que em João 13, pregação de domingo, ele fala, um exemplo, eu vos dei. Ame uns aos outros. Eu dei a vocês um exemplo. Isso que eu aviso, irmão. Se eu não avisasse, você estava com uma sinfonia de celular. Amados, ele está sempre servindo. ele condescende mesmo em sua glória, agora, em diante do trono de Deus para se levantar e ministrar ao nosso favor. Sempre que precisamos dele, é por isso que o autor disse no capítulo 4, verso 16, vai lá, a gente leu o 15, vamos ler o 16, que é a continuação. portanto, acheguemos-nos confiadamente ao trono da graça, para que possamos obter misericórdia e achar graça e auxílio em tempo de necessidade. Acheguemos-nos confiadamente. O que que nos dá acesso? O que que nos dá confiança? Então, amados, ficar com aquele sentimento, você que crê em Cristo verdadeiramente, qual que é o sentimento de um eleito quando ele peca? Ele fica muito triste, fica. Mas e aí? Ele morre nessa tristeza? Não, irmão. Ele sabe em quem ele crê. Ele sabe quem é seu grande sumo sacerdote. Ele sabe que esse sacrifício é real. E ele recorre a isso. Então, tudo que nós venhamos a fazer tem que ser no nome de Cristo, irmãos. Cristo é o nosso trunfo. Cristo é a nossa glória. Ele é o motivo do nosso viver. Ele é a fonte da nossa vida. Ele é o que me abastece todos os dias e me coloca a amar. Por que que o réprobo não consegue amar? Porque não conhece Cristo, irmão. Por que que o joio no meio da igreja tem dificuldade em servir? Porque não conhece Cristo, irmão. Não conhece a cruz. Porque se conhecesse a cruz, ele não cessaria de ajudar, de amar, de estender a mão. Jamais. Porque não se trata do que eu posso fazer, se trata do que ele fez por mim. E eu olho isso, eu sou altamente constrangido. Altamente. Ao ponto de falar, larga tudo que você tem, larga sua esposa, larga filha, larga tudo e vem me servir, você vai. Mas você precisa conhecer seu Redentor. se você não conhece, você vai ter dificuldade em tudo na sua vida. Uma pessoa sem Cristo é uma pessoa morta. É uma pessoa que odeia. É um filho do diabo. E o diabo veio pra matar, roubar, destruir, pra enganar, pra mentir. Tá aí o porquê que você tem tanta dificuldade. Sabe por quê, amados? Sabe por que nós pecamos tanto também? Mesmo salvos, crendo em Cristo, porque falta mais semelhança com Ele. Precisamos ter a mente de Cristo, a sabedoria de Cristo, precisamos pensar como Ele, precisamos andar como Ele, porque a glória que Ele nos dará, pode deixar o texto aqui, irmão, não tira o texto não, sempre que eu colocar um texto, você não precisa tirar não. Ele nos colocará no trono com Ele. O que se espera? Que você ande como Ele. Em gratidão a isso que Ele nos oferece, eu ando como Ele andou, irmão. Amados, Ele não recebeu Sua majestade como algo a ser apreciado de forma egoísta. É em Jesus Cristo que a majestade e o serviço são perfeitamente unidos. Você pensa, né? Eu leio os relatos, pastor, e eu vejo que Cristo Ele ansiava para voltar para o Pai. Já leu isso? Já leu ele em João 17, falando, me dê a glória que eu tinha com você anteriormente? Já leu as orações de Cristo ou não? Nunca viu, irmãos? Então, você pensa, ah, ele concluiu a sua obra e acabou. Ele vai voltar para o Pai, ufa, pronto, acabou. Fiz o meu papel. Cumpri, fui lá, me humilhei como homem, pronto, acabou. Para Ele, não. Ele é exaltado como o Rei permanece servindo. Por isso que Ele diz, aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Por quê? Porque Ele faz isso. Existe alguém mais exaltado do que Cristo? não existe. E Ele continua fazendo o quê? Servindo. Servindo a eu e você, pecadores miseráveis, egoístas, que não amam, que não obedecem, obstinados, obstinados. E nós queremos o quê, irmãos? Será que a cruz faz diferença na minha vida? Será que a obra de Cristo faz diferença para mim? Verso 2. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor ergueu. Não como ser humano. Então, se Ele está assentado, porque Ele acabou de afirmar no verso 1 que temos sim, correto? Um sumo sacerdote. O qual se assentou à direita de Deus. O verso 2 vem em complemento. Assentou-se na destra de Deus como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor ergueu. Não como ser humano. A primeira coisa, amados, que me vem à mente é que muitos têm uma ideia errada sobre o céu. Muitos têm uma ideia errada sobre o que é morar no céu. a primeira coisa que você precisa entender é que é um local. Lá é um local. E lá possui coisas. Já viram as visões de Daniel, de Isaías? Ele viu coisas. Então, o verso 2 aqui vem nos confirmar que Ele está assentado à destra de Deus Pai como ministro do santuário. Tem um santuário, então? E do verdadeiro tabernáculo que o Senhor ergueu. santuário e tabernáculo são palavras intercambiáveis. É o mesmo sentido que Ele quer trazer. Mas o que Ele está falando aqui? Jesus serve no santuário que é o verdadeiro tabernáculo. O escritor de Hebreus não deixa o leitor em dúvida sobre a identidade do tabernáculo e do santuário de seus lugares. E de seus lugares. No capítulo seguinte, no capítulo 9, Ele vai explicar o termo tabernáculo. Vamos só fazer alguns spoilers aqui, capítulo 9, verso 11. Olha o que Ele vai dizer. Mas Cristo, 9, 11, mas Cristo ao vir como sumo sacerdote das coisas boas que haviam de vir por meio de um tabernáculo maior e mais perfeito, não feito por mãos, isto é, não desta construção. acho que Ele devia estar olhando para as paredes, Ele devia estar olhando para algo físico e falando, não, o nosso sumo sacerdote Ele está em algo não feito por mãos humanas. E ainda assim, amados, no verso 24 do mesmo capítulo Ele vai falar, porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos, que são figuras do verdadeiro, mas no próprio céu para agora aparecer na presença de Deus por nós. olha só, amados, como o texto é rico, como as coisas que Ele vai abordar vai nos falar sobre a superioridade de Cristo. Tabernáculo e santuário, então, são a mesma coisa, tá bom? Jesus serve como sumo sacerdote no verdadeiro tabernáculo. Aí você pensa, se é o verdadeiro, então o outro era falso. É isso? Não, não era que era falso. o verdadeiro tabernáculo foi estabelecido pelo Senhor. E como o escritor nos lembra, o que Ele quer dizer é que Deus deu a Moisés uma cópia do tabernáculo. Nós vamos abordar isso nos textos mais pra frente. Mas o tabernáculo físico, aquilo que Ele falou, a tenda do encontro, lembram da tenda do encontro? Deus deu todas as medidas, falou de que tipo de material tinha que fazer lá, a arca, as hastes, as lonas, Ele falou, faça desse jeito. Mas aquilo era apenas uma sombra. Todos aqueles detalhes de ouro, tudo aquilo era pra remeter a algo. Era para apontar para algo. Então veja, amados, por exemplo, Êxodo 25, 9, olha a ordem que Deus deu a Moisés. Façam tudo como lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Faça tudo como eu lhe ordenar. Ou seja, Deus está fazendo o que aqui em Êxodo 25? Entregando um projeto pra Deus, pra Moisés. E ele diz, amados, por exemplo, vamos ver aqui mais um texto, Isaías 6, verso 1. Olha o que Isaías viu. no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num tronco. Fez o alto. Alto e exaltado. É nesse aí que Cristo está sentado. A destra. E a aba de suas vestes enchia todo o o tabernáculo. Ou seja, a ideia que está nos passando aqui o autor de Hebreus é que o projeto de Êxodo 25, verso 9, era com base nisso aqui que existe no céu. É com base no templo celestial. A casa do meu pai tem muitas moradas. Amados, a grande Jerusalém, sabe a cidade santa? Cremos, né? Eu creio, porque eu tenho uma visão escatológica em termos, literal, em termos, tá? Mas, amados, a grande cidade, a cidade santa, ela já está sendo edificada. ela já está sendo preparada. Já tem essas moradas. Já está sendo lá, amados. Já tem o templo. Já tem o templo. Tudo já está reservado. A ideia da grande cidade, quando vir, ela vai vir sobre a terra. Vai ser uma união, irmãos, entre aquilo que é celestial e a criação de Deus. Porém, apenas os remidos. Então, o céu não vai, sei lá, todo mundo fantasminha, como você deve ter pensado, né? Tudo transparente, né? Não, você vai poder abraçar, irmão. Você vai ter um corpo. Chegar a Elisiane, não, Elisiane, tudo bem? Vou apertar na mão dela, Elisiane, tira lá, botou lá, naquela igreja, hein? Você vai se lembrar de tudo. Onde você mora, Elisiane? Ela fala, mora ali naquela casa, uma morada. e culto todo dia, porque Cristo vai habitar conosco. Ele vai ser o nosso sol. Já leram, Ezequiel, irmãos? Já leram? Já leram o Apocalipse? Então, irmãos, é disso que nós estamos falando. E esse sacerdote, olha, ele vai estar conosco. Ele já está trabalhando, ele permanece trabalhando. A sua glória está no templo, ele é um sacerdote, como diz o texto, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor ergueu. Está vendo? Amados, tabernáculo verdadeiro. Então, significa que o antigo era falso? Não é isso. Mas significa que ele foi temporário e inadequado. Quando ele fala do verdadeiro, ele fala, agora sim. Aquilo ali era apenas para apontar para o verdadeiro. Agora sim. Cristo está onde? Assentado à destra de Deus Pai. Intercedendo por nós. Como ministro do santuário. Oferecendo diariamente para nós sacrifícios. Mas o sacrifício dele é um só. Claro que isso na linguagem de comparação com o sacerdócio terreno. Então, não era falso, era verdadeiro. É usado aqui em oposição às sombras. A comparação é entre o típico e o temporário. E agora é real, amados, e permanente. E diz aqui que o Senhor ergueu não como ser humano. Não como ser humano. Amados, é claro que ele só está falando aqui sobre templo, sobre algo que era uma prefiguração, mas nós temos que pensar em tudo que envolve a lei. E quando eu vejo um texto como esse, como que os credo-batistas podem pensar que a circuncisão está para o batista? É a mesma coisa que você falar que o templo, o tabernáculo, ou a construção que Roma já destruiu, aquilo era o local, o templo santo do Senhor. Aqui o autor está deixando claro que o Senhor ergueu não como ser humano. Você percebe então que ele está distinguindo, ele está fazendo diferenças entre as duas coisas? O verdadeiro santuário não foi erigido por homens, mas por Deus. Deus nunca o teria estabelecido se não tivesse designado Cristo para servir neste tabernáculo. Após o término da sua obra expiatória, Jesus entrou no santuário de Deus e ali ele representa os interesses de todo o seu povo. Vamos lembrar? Capítulo 6, verso 19 e 20. Já foi pregado aqui. Esperança essa que temos. Que esperança? Nosso grande sumo sacerdote, Cristo Jesus. Esperança essa que temos como âncora da alma. Olha só. Segura e firme e que penetra até o interior do véu. Opa, penetra até o interior do véu. Onde o precursor entrou por nós, o próprio Jesus, foi feito sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele adentrou. Ele é o nosso precursor. Ele rasgou. Por isso que o templo literal da terra, quando ele morreu na cruz, o que aconteceu com o véu? rasgou-se ao meio. Ou seja, isso aqui está acabando. Agora eu dou acesso direto ao santo dos santos, aos meus eleitos. Porque eu os represento. Verso 3. Pois todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. Por essa razão, era imprescindível que este sumo sacerdote fizesse a sua obra pessoal. Então veja, reforçando o ensino, como um mestre eficaz, frequentemente ele está repetindo a lição com as mesmas palavras. O escritor de Hebreus não é exceção, amados. Aqui no verso 3, praticamente uma repetição, sabe do quê? Do capítulo 5, verso 1. Olha o que ele disse lá. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é ordenado por homens nas coisas pertencentes a Deus, para que ele possa oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Ele volta, então, a esse assunto no verso 3. Aí eu pergunto para vocês, será que tinha muita dúvida nos judeus sobre esse sacerdócio eterno em comparação com aquilo que eles estavam vendo? Um sacerdote terreno? Com certeza, amados. E ele diz, pois todo sumo sacerdote é constituído para apresentar oferta e sacrifício. Poxa, mas qual é a função? Lógico isso. A intenção do apóstolo era mostrar que o sacerdócio de Cristo não podia, amados, coexistir com o antigo sacerdócio levítico. A lei instituiu sacerdotes para que oferecessem sacrifícios a Deus. Daí se depreende que o sacerdócio sem sacrifício é fútil. Isaías, você é o novo sacerdote. Para quê? É só para você ficar aí só. Não tem sacrifício, ninguém vai vir aqui, ninguém vai te pedir nada, é só para você ficar aí. É fútil. Não tem serventia. Então, se Cristo também foi nomeado como sumo sacerdote pela sua palavra, então é claro que ele ofereceu-se como sacrifício. A sua função está para a obra que ele fez. Os ofícios de Cristo estão para aquilo que ele realizou para nós. Ele é rei do seu povo sobretudo. Ele é sacerdote dos eleitos. Ele é profeta e ensina os seus eleitos. Por essa razão era imprescindível que este sumo sacerdote fizesse sua oferta pessoal. Cristo, porém, não tinha vítimas sacrificiais como oferecidas no regime da lei. Mas, amados, o que segue de Cristo o seu sacerdócio não é de caráter terreno ou carnal, e sim de um caráter muito mais excelente, pois ofereceu a si mesmo e definitivamente como um único sacrifício. O sacrifício de Cristo para nós, amados, deve ser algo sublime de se pensar. Ler Isaías 53, aquele que não tinha culpa, não teve engano, não foi achado nada nele, deveria nos derramar lágrimas nos nossos olhos, irmãos. É certo, então, amados, que a oferta de Cristo é superior. É falar do finito em comparação com o eterno. O contraste que o autor coloca aqui é entre as ofertas contínuas de um sacerdote terreno, em forma de dádiva, sacrifícios, e a oferta única, simplesmente mencionada como algo. é muito significativo. Não é especificado pelo autor em que consiste esse sacrifício de Cristo, mas nós podemos ver isso no capítulo 9, verso 14, irmãos, aonde já lemos. Não, 14 ainda não lemos. Olha o que diz o autor mais pra frente. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará das obras mortas as vossas consciências para servides ao Deus vivo. Então ele ainda vai abordar, ele ainda vai falar sobre que espécie de sacrifício é esse, mas agora ele está falando sim, nós temos um sacerdote. E isso, amados, nos coloca numa super dependência de Cristo. Super dependência. Nenhum de nós pode louvar a Deus. presta atenção nisso que eu vou falar agora. Nenhum de nós pode louvar a Deus, agradecer a Ele, nos dedicar em adoração, obediência ou qualquer tipo de serviço, sem Cristo. Assim como nenhum israelita, pensa agora, quando Saúl foi lá e ofereceu sacrifício, o que aconteceu com ele? Samuel chegou nele e fez o que? Rasgou ele no meio. Não foi isso? Rasgou ele no meio. Por quê? Porque ele não era levantado para aquilo. Ele tinha que esperar um profeta. Ele tinha que esperar alguém designado para aquela função. Assim, amados também, os crentes. Se um israelita não poderia oferecer sacrifício sem um sacerdote, assim os cristãos não podem fazer, exceto por meio de um sumo sacerdote. não podemos confessar pecado ou pedir perdão à parte de Cristo. Qualquer coisa que fazemos como crentes deve ser feita através do nosso Senhor. A doutrina católica romana, amados, é uma heresia satânica por causa disso. Porque substitui o grande sumo sacerdote Cristo por homens. por homens. E nós devemos olhar para as doutrinas bíblicas que estão saltando aqui agora, neste momento, e agarrar a elas. E ele deixa muito claro, amados, que somente neste sacerdote que ofereceu o seu sacrifício é que nós temos acesso ao Pai. Veja, por exemplo, o que Paulo diz em Colossenses 3, verso 17. Olha a super dependência que nós temos de Cristo. Tudo o que fizerem, seja em palavras, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus. Dando por meio dele, graças a Deus Pai. Tudo o que nós venhamos a fazer, tudo o que fizerem, seja em palavras ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque é ele que nos representa lá no santuário eterno, é ele que está lá destra de Deus Pai. Sem ele você não consegue nem agradecer, você não consegue orar, você não consegue servir, você não consegue fazer nada. Ah, mas eu vou lá no padre, eu vou lá confessar os meus pecados. Aí ele vai falar o que eu tenho que fazer? Que absurdo. Que absurdo. Ou, né, os pelagianos ou semi-pelagianos que falam que tem bondade dentro de si e que podem executar as obras por si só. Como que fica? Como que fica o sacerdócio de Cristo? Vocês observam, vocês conseguem compreender, irmãos, que é substituir a função otorgada por Deus a ele, o que ele conquistou com o seu sangue. Eu falo, não, eu sou capaz, eu consigo fazer. Vocês têm noção da gravidade disso? Verso 4. Entretanto, se ele estivesse na terra, nem seria considerado como sumo sacerdote, tendo em vista que já foram constituídos aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Lembra que eu disse no início? Muitos deveriam chegar, cadê o seu grande sumo sacerdote? O meu está ali, eu consigo vê-lo, eu vou lá nele, falo com ele. Aí ele mata aqui no verso 4. Ele mata esse tipo de objeção. Dizendo, entretanto, se ele estivesse na terra, nem seria considerado grande sumo sacerdote. Tendo em vista que já foram constituídos aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. É como se ele estivesse dizendo aqui, realmente, aqueles ali são prescritos pela lei. E se eles estão ali, vivos e morrendo e trocando, e esse ciclo já mostra que é imperfeito. O meu habita eternamente à destra de Deus Pai. Amados, durante seu ministério na terra, ele não podia ser sacerdote, Cristo, porque pertencia à tribo de Judá e não à tribo de Levi. Então, se ele estivesse vivo, nem sacerdote ele conseguiria ser. No entanto, o escritor da epístola não afirma nem sugere que Cristo não poderia apresentar sua oferta de uma vez por todas na cruz do Calvário. porque, repito, ele vai tratar sobre o sacrifício no verso 14 do capítulo 9 mais pra frente. E diz o texto, tendo em vista que já foram constituídos aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. O que o autor está fazendo aqui? Observando que aqueles que fazem parte do sacerdócio levítico oferecem dádivas que são prescritas pela lei. Jesus não pertencia ao clã sacerdotal de Levi e, portanto, não podia servir ao altar. Em vez disso, ele serve no verdadeiro tabernáculo. O autor está colocando aqui, amados, argumentos pra que eu e você, pra que esse povo entenda a diferença e a superioridade de Cristo. Um representante de uma nova aliança. É isso que ele está apresentando. O texto sugere claramente que Jesus não poderia ser ministro por nós na terra sobre os termos da antiga aliança. Durante seu ministério terreno, Jesus efetuou seu ministério mais fora do que dentro da sinagoga. Já perceberam isso? a maioria, se você for contar todos os atos, todos os registros nos evangelhos dos atos de Cristo, é mais dentro da sinagoga ou fora da sinagoga? Amados, ele nunca reivindicou ministrar no templo. Ele nunca falou eu sou sacerdote, sai daí. Eu vou lá. Caifá, sai fora. Eu vou oferecer. Eu tenho esse direito. Ele nunca fez isso. amados, portanto, não estava qualificado para o velho o ministério terreno. Por isso que ele diz eu não vim abolir a lei. Eu vim cumpri-la. Ele não veio lá para chutar lá o propiciatório, tirar o sacerdote, não, é comigo agora. Não, porque aquilo é velho. Sabe quando ele diz, amados, que o odre velho não pode receber vinho novo, é justamente isso aqui. É justamente isso aqui. Por quê? Uma nova aliança seria administrada com coisas novas. Com coisas diferentes. E o que é velho passou. Teve a sua serventia. Você precisa enxergar isso no texto, irmão. E é isso que vai nos distinguir dos pedobatistas. É isso. Isael estava estudando distintivos. Então você precisa ler esse texto e saber que esse texto está apresentando diferenças entre as alianças. Então, amados, veja o que ele diz no verso 5. Esses servem no santuário que é representação. Se não ficar claro agora, não fica nunca mais. Esses servem no santuário. Esses quem? Ele está falando sobre quem no verso 4? Daqueles que apresentam ofertas prescritas pela lei. Quem é? É Jesus esse? Não, não é. Então, o verso 5. Esses servem no santuário que é representação e sombra. Circuncisão. É o quê? Representação e sombra? E por que eu falo que circuncisão está para batismo? Estão enxergando, irmãos? As provas cabais do porquê que nós somos batistas? Credo ou batistas? Porque credo as marcas desse pacto da graça é arrependimento e fé. Essas são as marcas. Quem não apresenta arrependimento nem fé em Cristo pode ser batizado? Pode fazer parte da família de Deus? Não pode. É por causa disso, irmãos. Esses servem no santuário que é representação e sombra daquele que está nos céus. Já que Moisés foi enviado quando estava para construir o tabernáculo. Dois pontos. Observai tudo com cautela para que façais todas as coisas de acordo com o modelo que vos foi revelado no monte. Então, amados, esses servem num santuário que é representação, ou seja, o tabernáculo construído sobre a direção de Moisés de acordo com o padrão não foi o modelo original. Aquilo era uma representação, uma sombra. Ou seja, algo superior estabeleceu o padrão para o tempo. É por isso que a nossa teologia bíblica vai dizer que Israel e todas essas prefigurações serviram como andames. Para quê? Para construir a igreja. Andames. Mas depois que constrói, o que acontece com o andame? O que tem que fazer? Tem que desmontar o andame. Tem serventia? Não tem mais serventia. Você tira o andame. Manda o pedreiro embora, manda o pintor embora. Por quê? O templo já está feito. Moisés não tinha mais serventia, Israel não tinha mais serventia, circuncisão não tinha mais serventia, dízimo não tinha mais serventia, 10% e assim vai. A lista é imensa, né, irmãos? A lista é gigantesca. Então, amados, sabendo que é algo superior, estabelecer o padrão para o tempo, porque é uma representação, uma cópia, tem alguma versão que fala cópia? Aí, a da Fabi fala. O santuário celestial não é uma versão melhorada, amados, do terreno. é exatamente o oposto. O terreno era apenas uma sombra, uma cópia mal sugestiva do celestial que precedeu o terreno por toda a eternidade. Os presentes, os sacrifícios, o santuário e até mesmo os próprios sacerdotes serviam como cópias e sombras de suas contrapartes celestiais. Por que que Deus fez isso? Por que que ele deu uma prefiguração, ele deu um modelo para que as pessoas olhassem para aquilo e pensassem, quem deu esse modelo? Deus. Sacerdote. E ele escreve em Êxodo, faça da maneira que eu tenho vos dito, para que o povo olhasse para todas essas prefigurações e pela fé eles fossem direcionados para algo superior que viria, para Jesus Cristo. Eles teriam que enxergar a insuficiência dos sacerdotes terrenos, dos sacerdotes levíticos e pensar eu preciso de algo superior. Mas tem promessas do superior? Tem. Salmo 110, verso 4. Lá em Melquisedeque, lá Abraão oferecendo, ofertando, dando dízimos a Melquisedeque, tudo isso estava na mão dos judeus. Cópia e sombra, como está na versão da nossa irmã. Jesus entrou num santuário celestial na presença de Deus, mas os sacerdotes serviam a Deus no tabernáculo que os israelitas construíram na época de Moisés. Olha a diferença. O nosso sacerdote serve num santuário de Deus, não feito por mãos humanas. E os levíticos, sacerdotes em santuários feitos pelas mãos dos homens. As duas palavras cópia e sombra, embora diferentes quanto ao significado, elas complementam-se e fornecem o que falta à outra. Então, o que ele quer dizer? Que isso era uma réplica, isso era temporário, isso não tinha sua serventia, não terá sua serventia na nova aliança. E o texto continua, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. O texto eu já mostrei para os irmãos em Êxodo 25, pode colocar aqui o verso 40. Moisés, conforme o relato em Êxodo, recebeu a ordem de seguir o modelo. Então, olha como quando você ler Êxodo, quando você ler Ezequiel, todos aqueles detalhezinhos lá do templo, medida e tal, você já deve pensar em quê? Pô, isso aqui é um modelo, cara. Isso aqui é representação de alguma coisa. Você deve sim, pela palavra. pensar no que está reservado para o seu povo. Aí você vai ler com mais atenção. Aí você vai pensar direito, vou pular aqui essas medidas chatas, os detalhes de ouro, os querubins, as romãs que tinha que ter. Aí você vai pensar diferente. Mas veja, observai tudo com cautela. Tenha cuidado de fazer o segundo modelo que lhe foi mostrado no monte. Deus queria que o povo olhasse para aquilo que era terreno, mas falasse, isso aqui é temporário, tem algo superior vindo. Verso 6 e último. Contudo, agora, Jesus recebeu um ministério ainda mais excelente que o dos sacerdotes, assim como também a aliança da qual ele é mediador. grava aí na sua Bíblia o que vai vir agora. Aliança muito superior à antiga. Pois que é fundamentada em promessas excelsas. O que ele fez com a antiga aliança, com todas as prefigurações aqui? Tchau. Chega. Serviu até onde serviu. Agora está algo aqui mais excelente, fundamentado em promessas superiores. Mas, olha que interessante. Quais são as duas primeiras palavras que tem na sua Bíblia aí? Tem uma conjunção, né, contudo, ou assim. Agora, mas... E o quê? O que é agora na gramática? Um advérbio de tempo. agora. Ele não falou no passado. Agora. Aqui está a interrupção. Os pedobatistas vão falar que tem uma continuação da antiga aliança para a nova. Ele não fala, não, já estava. Ele fala, contudo, agora, a partir daqui, do quê? Do sacrifício a ascensão de Cristo. Ressurreição e ascensão. A obra efetuada e consumada de Cristo. Aqui está a prova, irmãos. O autor aplica uma conjunção ligando com o fato precedente, contudo, por quê? Ele estava falando sobre o santuário terreno, correto? Sobre Moisés que recebeu uma cópia, uma representação. Contudo, então é para estabelecer um contraste. Agora, Jesus recebeu um ministério ainda mais excelente. Então veja, amados, o advérbio de tempo agora sugere realmente uma inauguração de que na antiga aliança não era, e sim neste momento, após sua morte, ressurreição e ascensão, Cristo agora está representando o seu povo. Por quê, amados? No Antigo Testamento não tinha vindo ainda, não tinha morrido pelos eleitos, eles aguardavam e Deus sendo paciente. Jesus recebeu um ministério ainda mais excelente que os dos sacerdotes por duas vezes. Perceba no versículo 6, ocorre a palavra superior. Duas vezes. Superior. Superior. Por que que ele repete? Para o judeu, cabeção, deixar de ficar lá com o sacerdócio físico, levando sacrifício, com prefigurações, para o arminiano, para o semi-pelagiano, para o pelagiano, para o católico romano parar de olhar para pré-figurações, para as coisas geradas pelo homem e olhar somente para Cristo. É por causa disso, irmãos. Amados, temos que crer nesse que intercede por nós e crer que essa aliança é superior. E com o ministério, amados, que Cristo recebeu segundo o texto, a palavra ministro diz respeito a trabalho. Trabalho no tabernáculo, que está comparando com o trabalho dos sacerdotes literais. Se Jesus tivesse simplesmente cumprido as responsabilidades do sacerdócio araônico com o seu sacrifício pessoal, sua obra seria incompleta. Jesus cumpriu as obrigações do sacerdócio levítico e introduziu a era do sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Porque essa era a promessa do Salmo 110, verso 4. O antigo sistema deu lugar ao novo e essa nova aliança Jesus tornou-se o mediador. E é o que vem e o que segue aqui no texto. Assim como também a aliança da qual ele é o mediador. Então se ele falar agora ele é ministro mais excelente, nesta aliança, essa aliança já tinha antes? tinha, amados? Não! Porque se agora ele recebeu, olha só, agora Jesus recebeu um ministério ainda mais excelente do que o sacerdócio. Ele está falando sobre o que, irmãos? Sobre um pacto da graça que ainda não estava instituído. Vieio a ser. E nós já usufruímos disso. Então, amados, assim como também a aliança da qual ele é o mediador. na época do Antigo Testamento, quem eram os mediadores entre os homens? Os sacerdotes levíticos da Ordem de Arão. Então eles eram os mediadores entre Deus e o homem, correto? Eles eram mediadores com base na antiga aliança que Deus havia feito com o seu povo. Mas essa aliança tornou-se obsoleta. Veja aí no verso 13, amados, o que ele vai dizer mais pra frente. no mesmo capítulo 8. Assim ele diz um novo pacto. Ele tornou o primeiro velho. Ora, o que se deteriora e envelhece está pronto para desaparecer. É o andame. É o andame que tem que desmontar. Está vendo aí, Vitor? Aliança muito superior à antiga, diz o texto, pois que é fundamentada em promessas excelsas. o autor dá uma razão preliminar do porquê a nova aliança é melhor que a antiga. Ele diz, ela está fundamentada em promessas melhores. Salmo 110, verso 4. Por implicação, as promessas feitas por Deus ao seu povo nos primeiros dias eram inadequadas, irmãos. As promessas da antiga aliança foram feitas juntamente com a lei de Moisés. As promessas já da nova aliança incluem a lei de Deus colocada na mente e escrita no coração do seu povo. Qual que é a marca da aliança? As promessas de Joel, capítulo 2. Ezequiel também. Colocarei o meu espírito no meu povo. Lhes darei um novo coração. Lhes colocarei, imprimirei neles o que? A minha lei. Não será mais necessário ficar ensinando porque eu vou os ensinar. Essa é a marca da nova aliança. O Espírito Santo no povo eleito. Por isso que em Pentecoste aconteceu o quê? O derramar do Espírito Santo. Ali foi a representação de que a igreja estava instituída. E não precisa sair rodopiano e falar em língua. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Amados, a lei colocada na mente, escrita no coração do seu povo, o ensino do conhecimento do Senhor e o perdão dos pecados. E para encerrar, eu leio o verso 10 a 12 que será pregado semana que vem, mas já dou aí um spoiler sobre isso que estamos falando. Olha o que ele disse. Porque esse é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Eu porei as minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações e serei para eles um Deus e eles serão para mim um povo. e eles não ensinarão cada homem ao seu próximo nem cada um ao seu irmão dizendo conhece tu ao Senhor porque todos haverão de me conhecer do menor até o maior porque serei misericordioso para com suas injustiças e de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. É claro que ele está falando do povo eleito aqui. Essa é a marca da nova aliança. O que anteriormente tinha que ser passado de pai para filho era pacto de obras condicional à obediência humana que provou o que? Ser ineficaz. Ser o que? Totalmente falível. Agora o pacto da graça? Totalmente infalível. Eficaz. Funciona. Salva. Por quê? Com base em nós? O grande sumo sacerdote que está desta de Deus Pai intercedendo pelo seu povo. Que Deus abençoe os irmãos. Amém? Vamos orar? Incline sua cabeça. que possamos depender mais desse grande sumo sacerdote e que a palavra de Deus nos constranja mais uma vez. Obrigado.